Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo pra você. Pessoal, hoje eu gostaria de responder uma pergunta que eu sei que é a dúvida de muita gente, assim como eu sei que tem muitos profissionais e empresas que ainda não passaram por essa situação, ainda não precisaram decidir sobre isso, ou já decidiram, mas ainda não viram o resultado. E quando elas verem o resultado, elas vão entender sobre o que eu estou falando, que é o seguinte. Se eu quero montar um e-commerce, se eu quero montar uma loja virtual, se eu quero montar uma estrutura pesada pra vender online, entendeu? Quero montar um negócio pra vender muito, tá? O que é melhor? Montar um time interno ou contratar uma ou várias agências? Eu tenho uma experiência de pelo menos oito anos em agências, pelo menos oito anos em agências de marketing digital, pelo menos, tá? E fora esses oito anos aí, tem uns quatro anos trabalhando sozinho e uns dois anos em empresa. Será que é isso? É, uns três anos em empresa. Eu vou te dizer como que as coisas acontecem e depois eu vou dizer o que você precisa entender, tá? Primeira coisa assim, uma agência, ela é paga pra realizar um serviço que geralmente ele é orçado em horas. Se você for numa agência e fala, olha, eu quero fazer um site, você vai dizer assim, bom, esse site como tu quer, ele vai precisar disso, 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 eu vou levar 30 horas pra fazer ele e ele vai custar pra você 5 mil reais. Ou ele nem fala na hora, mas ele sabe o quanto vai custar de horas e pessoas envolvidas e vai te dizer o valor, tá? É sempre assim. Se você contratar um pacote de mídia social pro cara ficar atualizando a tua rede 3 vezes por dia, 5 vezes por dia e tal, a mesma coisa. Ele vai calcular o tempo do pessoal do design gráfico pra fazer a arte, o tempo da postagem e o acompanhamento. E ele vai te vender o pacote de horas. Se você, sei lá, deixar pra alguém administrar o e-commerce da tua loja, a mesma coisa. Ele vai ver quantas pessoas vão estar envolvidas. Ah, vai ter um saque, vai ter um analista social ali de rede social e vai ter um problemador disponível pro teu negócio e isso vai custar pra ti, sei lá, 15 mil reais. Só que essas pessoas, elas estão sendo calculadas em hora. Eu lembro de muitas vezes, não foi uma nem duas, em que eu tava trabalhando pra um cliente dentro de uma agência e eu resolvi, naquela manhã eu acordei com a ideia de que tinha algum padrão naquele e-commerce o que eu tinha que achar. E eu passei a manhã toda analisando o fluxo do e-commerce e vendo os clientes entrando lá. E aí depois eu registrei, porque tu tinha que registrar, né, no controle de horas. Olha, eu trabalhei 5 horas no cliente e tal. E aí o meu diretor na época veio falar comigo, ô cara, o que que tu fez ali? Na verdade eu não fiz nada. Eu tô analisando porque tem um padrão aqui nesse e-commerce que nós não identificamos ainda. E daí ele falou o seguinte, cara, sim, é legal e tal, só que esse cliente, ele paga pra gente somente um pacote de horas normais. É só execução. Se a gente usar várias horas nisso, não vai ter como a gente gastar as horas e ele não quer pagar mais. E eu, tá, tudo bem, a gente seguiu fazendo. Depois, em outros momentos, na criação de outros sites, a mesma coisa. Eu disse, bom, eu vou tirar um dia analisando a concorrência, eu preciso de mais alguém comigo pra que a gente possa fazer um site legal pra esse cara. Ele disse, não, cara, sim. Esse cara, ele comprou o pacote normal. Ele quer só repetir aquele site que ele tinha. Então, não, tudo bem, ok. O que que eu entendi ali? Que, infelizmente, né, até por questão comercial, a agência que cobra um valor, de certa forma, justo, ela não tem tempo, ou seja, o cliente não vai pagar por aquele tempo de pesquisa. E essa diferença você só consegue quando você tem um tipo interno. Você pode pegar um cara interno e dizer assim, cara, olha todos os comentários da rede social do último ano e tenta identificar um padrão pra lá. Se são mulheres, se são homens, se tem filho, onde eles moram. Tenta achar isso aí pra nós. Isso é manual. Isso é lá, olhar, pesquisar, feeling, comparar. Não é um sistema que vai lá e tem, pronto, tá aqui, ó. Não, não é. Então, essa é a principal diferença de você montar um time interno e você montar uma agência. Qual a vantagem da agência e qual a dificuldade do time interno? É que pra montar um time interno, você vai precisar de pelo menos três pessoas. Pelo menos, né, você vai precisar de alguém pra cuidar do designer, né, pra fazer as artes de tudo, do e-commerce, de rede social e por aí vai, campanhas. Você vai precisar de um cara pra cuidar da rede social e do conteúdo, pra realmente olhar tudo o que está acontecendo. E você vai precisar de um cara para cuidar de programação ou alguma coisa ligada a sistema, né, se você quer fazer realmente tudo interno, né. Ou, né, você tira essa parte interna e você contrata de agências, o que eu acho legal, né, pegar o projeto pronto. E, obviamente, pra coordenar essas três pessoas aí, você precisa de um chefe. E esse coordenador é muito importante que ele tenha conhecimento do negócio, senão ele vai ser enrolado. Eu lembro de uma das experiências que eu tive, que foi uma experiência incrível, onde eu entrei pra ajudar uma empresa que tinha uns 25 funcionários, mais ou menos, e eles tinham uma dificuldade que eles não entregavam nada no prazo. Você já se batia e por aí vai. E aí, quando eu fui conversar com todo mundo, como eu já tinha passado por aquilo, eu já tinha feito site com programação, eu já tinha feito design, eu já tinha feito vídeo, eu ajudava o cara a calcular o tempo, eu ajudava o cara a pegar caminho. Eu não ajudava ele a programar, tá, qualquer criança de 10 anos, programa melhor que eu. Mas eu ajudava ele a pensar sobre o problema, e isso economizava muito tempo. E quando o cliente me perguntava, cara, que assim, ó, eu quero um sistema onde eu possa pegar o Instagram e todo mundo seguir uma pessoa e tal, e dizer, cara, isso não dá pra fazer. Não, mas tu não falou com a tua equipe, não dá pra fazer. Eu sei o que eu tô te falando. Normalmente não dá pra falar pra fazer. Eu vou falar com a minha equipe, se tem outro jeito. Mas da forma simples não vai dar. E o cara dizia, ah, não, não, então tudo bem, tu já sabe. Por quê? Porque eu tinha conhecimento técnico. Por mais que você não saiba programar, por mais que você não saiba, talvez nem fazer arte, é interessante que você entenda o que precisa ser feito. Você entenda a lógica, a programação é lógica. Você entendendo isso, você sabe, até mesmo pra ajudar as ideias a se tornarem mais reais. Então eu vejo muito isso, tá? Hoje, se eu fosse montar um e-commerce, ah, uma Rony ganha um milhão de reais pra montar um e-commerce. Obviamente eu não pegaria uma agência, eu faria tudo interno. Eu teria uma pessoa pro designer, uma pessoa pro programação, e uma pessoa pra cuidar das redes sociais, e obviamente eu coordenaria isso, tá? Só que quando eu fosse lançar um app, quando eu fosse lançar, sei lá, uma outra versão do site diferente, obviamente eu usaria uma agência, alguém que fizesse sistemas pra me auxiliar nisso aí. Isso eu não teria um profissional, eu não teria um profissional fixo de programação nível hard. Onde é que tá o problema das agências, pra vocês entenderem? Das agências não, desculpa, do agência versus terra. Porque por mais que as empresas estão querendo pagar mil e quinhentos reais pra uma análise de vídeo social, mil e quinhentos reais é um cara básico, é um cara que não consegue investir em curso, é um cara que não vai ser certificado pelo Google, é um cara, entendeu? Um cara normalzinho. Ele sabe escrever na rede social, comentar e deu. Ok, se você quer isso, legal, mas não é isso que você precisa. Designer é a mesma coisa, você consegue pegar um cara que saiu recém de um curso, que faz folder pro mercado aí, pagando dois mil reais, mas não é o cara que vai dar o diferencial do teu negócio. O cara diferencial do teu negócio é o cara acostumado a trabalhar com produtos de luxo. Não que o seu produto seja ou não de luxo, mas ele tem a noção da visão do como fazer a arte, deixar o produto parecendo mais caro, ou seja, valendo mais, tá? E, obviamente, se você vai pegar alguém da área da programação pra cuidar dessa estrutura também. Não vai ser o Guilherme que se formou e tem 15 anos, vai ser alguém realmente experiente. E, além disso, a pessoa da coordenação tem que ser responsável pelo resultado do negócio. Entende? A agência não é responsável pelo resultado. A agência vai dizer, olha, tu quer vender mais? Coloca mais dinheiro. Quer vender mais? Coloca mais dinheiro. Sem falar nisso, tá? Essa pessoa que fica na coordenação, ela provavelmente vai auxiliar, até mesmo esse analista social, e esse analista de marketing, a cuidar das campanhas. Porque você vai gastar muito dinheiro com campanha, tá? Não tem como você vender na internet hoje só com conteúdo de blog. Você precisa realmente cuidar das campanhas. Se o teu negócio hoje investe, sei lá, mais de 10 mil reais por mês, teria que ter uma pessoa também pra cuidar da rede social. Desculpa, pra cuidar das campanhas, né? Do tráfego pago. E isso em uma agência, eles cobram um percentual da verba, se for um valor alto, ou um valor em horas. E também não se paga, porque essa pessoa, pra que ela possa fazer isso bem, ela precisa analisar o site, e aí vai um, dois, três dias de trabalho. Então, anota aí pra você que tá começando, tá? Marroni, eu tô começando agora, e não tenho como montar tua equipe. Beleza, eu pego uma agência pra te ajudar. Não, Marroni, eu já vendo mais de 10 mil por mês, e eu preciso fazer esse negócio chegar a 100 mil. Então, beleza, monta o teu time. Anota aí. Um designer pra criar as artes, tá? Um designer legal pra criar as artes pra você. Um analista pra cuidar de mídia social e conteúdo. E um cara pra cuidar de tráfego pago, tá? Se você tiver mais e quiser fazer um negócio mais top, contrata um programador. Quatro pessoas do teu time ficar top, obviamente alguém coordenar esses caras, que eu imagino que vai ser você. Se não, contrate um cara pra ficar gerente de projetos, né? Gerente de operações, aquele cara que vai aditetar tudo isso pra que as coisas fluam, tá? Eu acho que é o melhor caminho pra você entender. Nesse caso, nesse formato, tá? Eu não trabalharia com uma agência. Eu faria internamente, tá? Como eu disse. Agência é interessante quando a agência tá ligada a lucros. Eu conheci algumas poucas agências que eles trabalhavam com resultado. Se você consegue uma agência que aceita um valor de horas, mais comprometimento em resultado, aí tu mudou o jogo. Mas, sinceramente, eu conheço só umas três de 50 que eu conheço, tá? Mas se você conseguir isso aí, o jogo mudou, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até mais.